Vamos começar a nossa aula. Peguem o caderninho de vocês, escrevam o ditado, depois escrevam de 1 a 20, igual, tá aqui, no meu caderno, ok? Escrevam no caderno de vocês, ditado, de 1 a 20. Agora, vamos iniciar o nosso ditado. Número 1, vocês vão escrever, pé. Número 2, pipa. Escreveu? Número 3, macaco. Pé, tem um pedacinho, pipa, tem dois, pipa. E macaco, 3, macaco. Agora, vamos para o 4. Pipoca. O número 5, sapo. O número 6, sapato. O número 7, sino. O número 8, vaca. O número 10, número 9, vela. E o número 10, xerife. Vamos fazer uma revisão. Número 1, pé. Número 2, pipa. Número 3, macaco. Número 4, pipoca. Número 5, sapo. Número 6, sapato. Número 7, sino. Número 8, faca. Número 9, vela. E o 10, xerife. Agora, o 11, panela. O 12, xícara. O 13, boneca. O 14, fogão. O 15, caneta. O 16, dado. O 17, tomate. Tomate. O 18, gato. O 19, melina. E o 20, camelo. Pronto. Essa é a nossa aulinha de hoje. O nosso ditado com as palavras que... com as letrinhas que nós estudamos. Copiem no caderno de vocês. Tirem uma foto e virem para mim. Tá bom? Até a próxima. Beijinhos. Tchau.